E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, galera, no Berry Avenue, porque no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês vários códigos de tapetes aqui pra você utilizar na decoração das casas aqui do Berry Avenue. Então, se você tá empolgado aí pra saber os melhores códigos, já vai se inscrevendo no canal, né? Deixa no teu like, boy, o teu like, girl. E, claro, galera, compartilhando aí pra geral. Bom, galera, primeira coisa que eu vou fazer. Na verdade, eu não vou pegar um carro, não, tá? Eu vou dar TP direto pra casa e vou encontrar uma casa aqui vazia e, de preferência, galera, uma casa que eu ainda não decorei. Vai ser difícil, mas eu vou encontrar aqui uma casa que eu decorei. Nossa, gente, o Berry tem poucas casas, né? Essa daqui eu acho que eu já decorei, essa daqui também. Tô louca pra comprar o VIP desse jogo só pra me ver como que é essa casa aqui, galera. Deixa eu ver, essa daqui eu já decorei de vandinha, essa daqui também tá decorada. Gente, eu acho que eu já decorei todas, mas eu acho que essa daqui não. Se eu não me engano, essa eu não decorei, tá, galera? Então, vamos lá. Gente, e os códigos de hoje, galera, eles não precisam ser usados. Eles não precisam ser usados só nos tapetes, não, tá, gente? Vocês podem usar esses códigos aqui, ó, nesses outros quadros também, tá? Porque eles são bem diferentes, então dá pra vocês utilizar. Nossa, gente, essa casa parece que não é de andar, né? Essa casa, ela é só térreo mesmo. E se eu não me engano, essa casa aqui tem uma piscina, não tem, não? Não, não tem. Teria até. Uau, que fofinho. Amei a sala, galera. Bom, vamos lá colocar esses códigos aí sem enrolação, que eu tô cheia de códigos tops aí pra vocês, gente. Então, vamos lá. Vocês vão clicar aqui no tapete, né, ou o quadro que vocês querem decorar. Vocês vão tirar esses zeros e vocês vão colocar o código de identificação. Então, vamos lá. Esse aqui primeiro é o 516-4242-012. Esse é muito bonito, gente. Ó, olha que fofinho, galera, ó. Esse daqui parece tipo de tijolinho, sabe? Muito legal. Eu gostei bastante dele. Bora lá pro próximo. E o próximo código é esse, 516-424-0906. Olha, gente, que fofinho esse daqui. Esse código aqui, ele é muito legal. Vocês podem observar que ele dá um, sei lá, dá um A diferente na casa, ó. Olha que fofinho esse. Eu gostei bastante. Vamos lá pra um novo código. 899996-6109. Tcharam! Olha que bonitinho, gente. Esse é muito fofinho, né? Só que eu acho que esse daqui fica mais bonito em quadro normal, tá, gente? Mas vocês podem usar ele também como tapete, né? Tem gente que gosta. Que bom, pessoal. Vamos lá pro próximo código. Gente, esse código aqui, ele é muito fofinho. Vocês vão ver como a casa de vocês vai ficar bem bonitinha com ele, ó. Esse tapete aqui, ele é muito, muito, muito lindo. Eu, particularmente, amei e deixaria esse código aqui de tapete na minha casa pra decorar. Ó, tá até combinando com minha roupa. E eu vou adicionar esse código. Vamos lá. 5868769604. Galera, esse aqui também é muito fofinho, gente, ó. Olha que fofura esse código. E aí, pessoal, vocês vão escolhendo o código que vocês mais se identificam, né? Eu tenho bastante código aqui pra passar pra vocês. Vamos lá pro próximo. Olha que fofinho esse, galera. Esse aqui também é muito fofinho. Todo azulzinho. Amei. Dá pra decorar os quartos das crianças e fica muito top. E vamos lá pra uma próxima textura. Gente, esse código aqui, galera, ele é muito, muito legal. Só que eu aconselho vocês a usarem esse daqui nos banheiros, tá, gente? Porque ele tem mais uma pegada de banheiro, tá? Então, se vocês quiserem usar esse daqui, podem usar na sala também. Mas eu aconselho vocês a usarem esse daqui no banheiro. Porque vai ficar muito mais bonitinho. Quer ver? Deixa eu ver se eu encontro o banheiro aqui dessa casa pra eu poder mostrar pra vocês. Ó. Ah, mas esse banheiro... O banheiro tem uma... Tá aberto aqui, né? Esse banheiro aqui não dá pra decorar. Poxa vida. Se desse pra decorar, eu ia mostrar pra vocês como ficaria legal no banheiro, gente. Mas não tem como. Mas é só vocês pegarem uma casa que tem banheiro, né? Que tem tapete no banheiro. E aí vocês podem adicionar que vocês vão ver que vai ficar bem legal. E tem uma outra textura aqui também que vocês podem usar no banheiro, gente. Que é essa daqui, ó. A 7525, ó. Essa textura aqui também, ela fica ótima pra sala e pro banheiro, ó. Podem ver que fica bonitinho, né? Então, se de repente vocês quiserem usar em outro local também, não tem problema. Vocês conseguem de... E vamos lá adicionar mais um código de tapete. Beleza, coloquei, gente. Esse daqui, ele é muito fofo, galera. Olha, esse daqui é um dos meus preferidos. Fica muito bonitinho a sala, sabe? Ó, como fica bonitinho, gente. Ele é muito, muito fofo. E eu particularmente amo. Vamos adicionar mais um. Esse daqui também é muito legal, pessoal, ó. Esse daqui fica muito fofinho. Esse daqui também pro banheiro fica legal, tá, gente? Vocês podem utilizar esses códigos aqui de tapete pro banheiro que vai ficar top da balada. E agora nós vamos colocar uns códigos diferentes aí com imagens e vai ficar bem legal. Vamos lá. Gente, esse código aqui fica muito, muito fofinho. Olha, olha isso como é lindo, galera, ó. Aqui ele vem tipo com desenhinho e depois ele sobra só a cor, ó. Olha como fica fofo, mano. Esse código aqui, ele é muito diferente. E a casa de vocês vão ficar bem diferente mesmo. Vão amar. Vamos lá adicionar. Vamos lá adicionar mais um. Pras pessoas que gostam de verde, vocês podem utilizar esse código aqui, gente. E ele também, ele é muito legal. Esse aqui, ó. De florzinha, tá, gente? De folha, na verdade, né? Ele fica bem diferente, ó. Mas fica bonito também. Pra quem gosta de verde, essa é uma ótima opção. E agora eu vou adicionar um novo código. Esse aqui também é bem alegre. Vocês vão gostar desse código aqui. É bem diferente. Então vocês podem adicionar, ó. Olha que fofinho, gente, ó. Fica bem infantil mesmo. Bem de criança, ó. As crianças podem brincar aqui no tapete. E vamos pro último código, galera. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando outros códigos pra vocês. Porque não dá pra colocar tudo num vídeo só, né, gente? Mas aí eu vou trazer outros códigos pra vocês. Esse aqui é o último código. E ele definitivamente é um também dos meus favoritos, gente. Eu gosto bastante de cores, assim, claras, suaves. Eu acho que combina bastante aqui com o ambiente, né, do Berry Avenue. Se vocês observarem as casas aqui do Berry, elas são bem... Bem clean, né, gente? Bem espaçosas também. Então eu acho que combina super, né? Eu acho que eles decoram aqui as casas de um jeito que fica muito legal. Muito real mesmo. Do dia a dia. Então eu gosto dessas cores suaves. Porque, tipo, combina muito, gente. Ó, combina demais aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já vai deixando o teu like, boy. O teu like, girl. E, claro, galera, compartilhando aí pra geral. Um super, hiper, mega beijo pra todos vocês. E tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí